e uma boa gestão de recursos hídricos, associada à implementação da Directiva Quadro da Água e à integração com os requisitos ecológicos relacionados. A boa qualidade de água de rega minimiza problemas de salinização associados à rega por cento-air pivô e gota-a-gota. Penso que vamos dar um passo em frente na defesa do ambiente, na medida em que o uso racional da água evita a lexiviação e, pelo menos, não vai prejudicar, não digo melhorar, mas não vai prejudicar a qualidade das águas subterrâneas. As exigências ambientais poderão provocar situações de potencial conflito entre a produção agrícola e a proteção ambiental. Temos cada vez mais condicionantes no sentido de respeitar o meio ambiente. As pessoas têm que respeitar o ambiente, têm que respeitar os aquíferos, têm que respeitarem todos estes impactos ambientais que podem provocarem estas culturas intensivas. A importância do Pleiades no aproveitamento hidroagrícola do Caia advém da necessidade de melhorar a eficiência de rega perante os cenários de potencial escassez de água. As novas tecnologias do Pleiades e tecnologias de informação e comunicação, com uma abordagem integrada de gestão do recurso água, podem melhor apoiar a otimização da sua gestão e, a longo prazo, promover a sustentabilidade na agricultura. Os agricultores, especialmente os mais novos, possuem uma formação técnica mais avançada e estão bastante receptivos ao projeto Pleiades. Eu acho que a informação sobre a capacidade de solo e as necessidades de rega e as necessidades de temperaturas e aí vai para a transpiração, sem dúvida nenhuma, uma ajuda que nos permita dosear melhor a rega. As expectativas e necessidades dos agricultores demonstram uma pré-condição para o desenvolvimento da interface SPIDER. A implementação do SPIDER necessita de alcançar os agricultores com menos facilidade de acesso às tecnologias de informação, no vez que esta área foi utilizada como zona piloto para muitos outros projetos locais europeus. As novas tecnologias, como o sistema de observação de terra, sistema de informação geográfica, sistema de apoio à decisão, tecnologia de informação e comunicação, mostraram um grande potencial para suporte à gestão da água em diversas aplicações piloto. Um dos mais importantes utensílios de apoio à gestão foi o SIG, sistema de informação geográfica, que permite o acompanhamento e a gestão integrada de toda a infraestrutura do aproveitamento, possibilitando, por exemplo, a elaboração de cartas de ocupação cultural anuais em formato digital. As novas tecnologias promovem a participação e a aprendizagem dos agricultores. A Associação de Regantes não fornece só água, mas promove cursos, faz campos experimentais, reestruturou todo o perímetro de rega do CAIA, imprimibilizando, que poupa milhões de litros, faz também acordos e parcerias com várias entidades universitárias e não só portuguesas, onde eu também já participei em duas, cedendo os nossos campos para o que as quisessem e participando também. A Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural tem um papel de coordenação, de enquadramento institucional e de coordenação racional do projeto. Este trabalho dignifica muito a cooperação institucional que existe entre todas as instituições envolvidas e, por outro lado, todo o apoio e todo o envolvimento que um grupo importante de agricultores tem vindo a dar, digamos, a este projeto e dando uma imagem daquilo que é a integração de várias entidades, nomeadamente algumas ligadas à investigação, que estão a colaborar, como é o caso da ECOMAN da Universidade Nova de Lisboa e o Instituto Superior de Agronomia, nas vertentes de investigação aplicada. Qual a opinião e a sua disponibilidade de participação no projeto PlayHeads? Estou com o que estive sempre disponível para participar, porque todos estes projetos e programas trazem uma mais-valia muito grande para todos os agricultores. O PlayHeads pode nos dar informação importantíssima para o desenvolvimento económico da agricultura, tanto na região como no país. Já vimos a participar no projeto e estamos disponíveis para participar no projeto. E agora, onde estamos inseridos no projeto PlayHeads, eu penso que vamos dar um passo em frente para que o equilíbrio, uso da água, uso racional, aumento de produtividade e ambiente, é um triunfo virado que pensamos ser uma realidade com todos estes complementos. Um dia acaba com o sol no ocaso, mas amanhã, uma nova campanha de reggae começará. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL